Fãs do esporte dos canais ESPN Star Plus, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à 27ª rodada da Ligue 1 e o Paris Saint-Germain vai ao oeste do país enfrentar o Brest. Apita o árbitro, bola rolando, aí Messi é de primeiro, passe para Kylian Mbappé, ele bateu para o gol, ficou na defesa, não teve sequência jogada. Mbappé foi lá, reclamados que teve um toque no braço e tudo mais. Mais um lançamento na área, agora para Fabián Ruiz, Messi vem para a área, cruzamento feito. Soler, Fabián Ruiz, cruzamento lá na área, cortou a defesa, sobrou para Messi, furou Messi, Soler, na trave, Messi de novo. Ele até pega na bola, mas sem conseguir... Jogada para Lionel Messi, saiu do marcador, buscou um espaço, desequilibrado, bateu, voltou na área, Soler, ajeitou, Ferrati, bateu para o gol, teve o desvio e a bola foi embora, Darmani. Messi, lançamento pelo alto, tem o toque no meio do Fabián Ruiz. 10 anos no Niz, Moniela na grande área, chamou a perna, ganhota, pegou mal o centroavante, atacante da seleção de Benin. O precisou, tinha muito jovem lá no banco, no jogo contra o bairro de Monil. Certo, jogamos! Ele não perde uma. O passe é lá na grande área, e aí acabou perdendo a jogada o Franco Onorra. É perigo contra o PSG, o cruzamento vem na área para o Monorra. Ah, e quem tá a falar? Sérgio Gamos! Sempre presente na grande área. Daqui a pouco você me conta, deixa eu ver, Kylian Mbappé recebeu de volta, dominou, é agora, bateu! E ela passa perto do gol do Ubisoft. E as PN Star Plus. Um desespero para o Marco Ubisoft. Lionel Messi para a batida! Ele acertou o próprio gol. Fala para Kylian Mbappé. Arriscou de longe, soltou o goleiro, tem o rebote, travessou e entrou! Gol! Soler! Para o Paris Saint-Germain! Gol! Vai para o ataque, o Brest buscando a resposta. Cruzamento lá no alto. Cruzamento lá na grande área, Donnarumma! O chato toda vida, hein? E o árbitro pegou aqui uma falta em cima do goleiro italiano. Vê que castilhou. Lançamento é longo, nas costas da defesa. Onorra, frente a frente com Donnarumma! Gol! Gol! O Frank Onorra! Para o Brest! A linha de defesa do PSG está na alta. E no contra-ataque, o Brest foi imortal. O que resta é a Ligue 1. E o Marc Boulanger, a pita, começa o segundo. Virou o centroavante. Messi dominou, bateu para o gol! E o tiro de meta está marcado! A primeira do Messi estilo... O Brest vê de perto esse lance. Bola na segunda trave e tem o toque! E essa bola passa perto. Ruiz lá na área tem Messi, vai chegar o Mbappé na dividida, sobrou para ele, bateu! A bola vai para fora. E o tiro de meta está marcado para o Brest. Fã do esporte já está... Foi para a jogada curta, o passe é para o Diverna. Olha o Brest chegando, o cruzamento do Donnarumma! Soler, Messi, ali, do jeito que ele gosta! Peca o goleiro, rebate do Fabinho Ruiz. Cruzamento, a bola passa por todo mundo. Fica assim, professor, aparece menos. Emei, de longe, a bola vai para fora. Cortou o Danilo. Les Melu para o meio. Vai a batida de longe. E o Nuno Mendes bateu forte para a boa defesa do goleiro, mas não estava valendo nada. Em posição irregular. Kylian Mbappé recebeu lá no alto, está pedindo bola. O Fabián bateu para o gol, o Mbappé pegou mal na bola. São Paulo, a bola do Messi para Nuno Mendes na área. Ele chegou com chance de bater! E pegou mal na bola o lateral português. Ele que agora virou um ponta, né? O Nuno Mendes cai a bola para Messi. Ele entrega para Kylian Mbappé. Está valendo! Ele o goleiro, Mbappé que tapa para marcar o segundo! Goleiro, Mbappé que tapa para o Paris Saint-Germain! Estado P Ele o goleiro, Mbappé! Abertura